Já façam as suas apostas, Bruno Lima ou Jansen Gomes? Jansen Gomes é conhecido como Nenego, o Braddock da Espanha. Pode falar, gente, assim... Jansen Gomes, mais conhecido como Nenego, foi desafiado por Bruno Lima no último Ajaxi e como bom cria, ele não correu do desafio, aceitou, caiu pra dentro e essa luta vai acontecer no Ajaxi 3, em Balneário do Camboriú, dia 2 de março. E é claro que eu entrevistei o Bruno Lima e também o Nenego para saber tudo sobre essa luta. É muito importante que o adversário acredite nele próprio, né? Eu também tenho que fazer o mesmo. Jansen seria um ótimo adversário. Sim, durante a escolha do adversário surgiram vários nomes e alguns não aceitaram, outros não conseguiriam bater o peso e, entretanto, chegámos a esta luta. Mas a primeira escolha foi o Jansen e, por algum motivo, não se concretizou. Por isso, se concretizar agora, a seguir, muito bem. Eu sempre digo que eu vou ficar mais influencer, mas não se realiza. Eu gosto muito da minha vida pacata, treinar e não ficar filmando tudo o que eu faço. Acabo não interagindo muito com os fãs, mas é algo que eu tenho que mudar. Outra coisa que acontece é que eu sempre senti que não era o momento. Acho que a pessoa para se mostrar tem que ter alguma coisa para mostrar. Aquelas pessoas que mostram tudo, mas depois vai-se ver e não tem grande suma ali para mostrar. E eu agora acho que cheguei a uma fase da minha vida, com 30 anos, uma experiência que eu realmente acho que tenho algumas coisas interessantes para mostrar. Vou começar por comprar lá o iPhone 15 Pro aí para começar a fazer uns vídeos porreiros aí para o pessoal. Os atletas, eles conhecem-me, eles sabem que o Brunão, o Português é duro, não sei o quê, mas em termos de atingir o público, eu não interajo muito. Eu acho que hoje em dia não basta só a pessoa ser boa nas competições, ela tem que interagir, tem que ser uma pessoa interessante, uma pessoa que partilha. Então se eu só vou lá, até consigo ganhar umas quantas pessoas, mas depois não faço o outro lado, que eu sinceramente até acho que é mais importante até do que ser campeão. Como vemos assim, algumas pessoas não são campeãs e têm bastante sucesso a vender os seus produtos, a fechar seminários e são muito famosas, têm muitos patrocínios. Então eu acho que hoje em dia essa parte é muito importante. Agora vocês vão acompanhar um bate-papo de cria com o Nenego. A gente trocou uma ideia não só sobre essa luta no Ajaxi, mas também sobre outros assuntos. O Nenego foi totalmente sem filtro e respondeu tudo, inclusive sobre várias polêmicas. O Nenego caiu no doping? Ele também respondeu sobre isso. É verdade que o Nenego não aceitou o desafio entre ele e o Mika no BDJ Stars? Ele também não aceitou lutar no The Crown da IBDGF? Ele respondeu tudo aqui nessa conversa. E aí, só de boa, Nenego? Só de boa, cheguei quase a boa de casa. Chegou do treino, né? Então você tá em Dubai, é isso? Tô em Dubai, tô em Dubai, fazendo a preparação aqui. Desde o Ajaxi, desde o outro Ajaxi? É, eu vim, vim pro campeonato e já fiquei por aqui mesmo pra treinar pra essa luta aí. E como que tá sendo a sua preparação? Ah, tá sendo muito boa, né? Treinando aqui na Tinogueira Dubai com o Thiago Sá, que também tem vários atletas duros, então a preparação tá boa, a preparação física tá baseada na preparação. Bem preparada e ansiosa, né? Pro primeiro evento do ano. Você pode revelar, assim, um pouco do seu treino? Como que tá? Você já tava treinando específico pra essa luta com o BDJ? Não, não. Ainda não tava treinando, porque eu não sabia quem eu ia lutar, né? Aí depois fiquei sabendo assim, mas já tava treinando, mas não específico pra nenhum oponente, né? Mas depois fiquei sabendo que ia ser ele, aí confirmamos a luta e começamos a fazer os trabalhos mais específicos, né? Que o jogo dele ali, começa a super luta, que ele joga ali por cima, faz uma esquerda e também raspa bem ali, segurando a faixa. Começamos a treinar, estudar a luta dele ali. Até agora tem sido sucesso a preparação e reta final, só esperando chegar o dia pra ir pra guerra, né? E também tem grande expectativa, assim, em cima de você. Eu vi que tá toda a torcida, assim, do seu lado, pelo menos nas redes sociais, a galera comentando bastante. Isso te pressiona de alguma forma? Agora tá todo mundo apostando em você? Sim, sim. Eu acho que não muito, né? Sempre... É, agora é um pouco diferente, né? Porque antes, é... Acho que muita gente não me conhecia, então eu vinha na maioria dos campeonatos como um azarão, né? Então agora eu acho que tá um pouco diferente, porque o pessoal já bota mais expectativa, como já viu algumas lutas minhas, viu algumas performances, né? Então eles sempre esperam eu estar performando como eu performei nos últimos campeonatos, sempre bem ali, sempre acelerando as lutas. Mas... É, só tô treinando normal mesmo, isso não me afeta muito. Tento focar nos meus treinos diários e não focar muito na parte de fora, assim, nos comentários. E você pode explicar como que foi casada essa luta, então, com o Bruno? Ah, então eu já... Eu já tava procurando o oponente, né? No... Eu já falei três e acabou que quando tava lá ele me chamou pra lutar também. E aí, como tava difícil ali... Você esperava? Você esperava ele? Não, não, não esperava não. Aí, quando eu vi até, não surpreso, mas... É, o pessoal também falou bastante também sobre isso. É engraçado que na hora que eu saí, assim, quando eu voltei já tinha acabado e o pessoal tinha falado que ele me chamou pra lutar. Mas aí... Ah, tá? Você não tava na hora, não? Luta. Aí, eu acho que num... Um pouco antes de acabar o último round, aí eu saí, aí quando eu voltei já tinha acabado e ele já tinha chamado também. Mas aí o pessoal me falou e eu vi o vídeo também e todo mundo começou a falar também. Aí o cara falou, ah, é uma boa luta e lá na entrevista também o pessoal já falou sobre essa luta. E aí a gente decidiu aceitar a luta por ser a primeira do ano também e pra pegar o ritmo aí e voltar no cenário também. Ele tinha falado também, acho que na coletiva de imprensa depois do campeonato, que já tinha colocado o seu nome, só que você não tinha aceitado. Isso aconteceu? Sim, sim. Eu acho que por esse primeiro de agora em janeiro, mas eu não aceitei porque eu não ia lutar, né? Ele tinha rumores de eu lutar, é, desculpa, no segundo, em janeiro tinha rumores de eu lutar esse evento, mas eu tinha lutado o evento na Rússia em dezembro e em janeiro decidi focar ali no distância e acabei que eu nem lutei. E acabou que eu fui pro evento, né? Por esse segundo pra assistir, ele me chamou, mas ele já tinha cogitado assim mais ou menos, mas agora a luta vai acontecer e vamos ver aí, né? Entendi, entendi. Então você não tinha aceitado foi por conta do seu cronograma mesmo, né? Não foi por... Sim, sim. Com o que janeiro eu decidi descansar e tava vindo de uma luta em dezembro também e ia focar um pouquinho ali na fisioterapia, mas agora a luta tá aí, vai acontecer e vamos que vamos, né? É, eu sei. E aí você assistiu, né, a luta dele ali com o Ribamari, já tinha visto algumas antes e o que que você... quais são os pontos fortes, assim, fracos que você analisa no jogo dele? Ah, eu vi que ele gosta de trocar queda, né? Tem uma parte ali em pé, faz umas quedas de judô, faz uma guarda de gancho também muito boa, consegue raspar bem os oponentes dele. Por cima também, eu acho que ele tem uma pressão boa ali por cima também, mas acho que o ponto negativo do jogo, assim, eu acho que não vi muito assim, mas com certeza com o meu jogo vai aparecer, né? É mais dinâmica ali sempre tentando buscar a luta, indo pra frente. Então, eu acho que eu vou estar sempre um passo à frente ali na luta, botando a pressão. E eu acho que nessas últimas, essa última luta e no último campeonato dele no World Pro eu não acompanhei muito, mas eu vi ali a final também. Mas eu acho que vai ser diferente, eu que vou impor esse jogo, então, ele vai abrir vários gaps, né? Vai me dar muita oportunidade de trabalhar ali meu jogo. Com certeza, vai ser um lutão, assim, acho que o público só tem a ganhar vendo vocês dois juntos, principalmente porque seu jogo é bem pra frente. Eu até tinha visto, assim, alguns comentários do pessoal falando, assim, ah, que você tinha amarrado até a luta com o Tainan na final, assim, mas, não sei, acho que você viu também, né? Mas, também teve outra parte, assim, do pessoal sempre falando que você vai pra cima, não só com ele ali, a luta sua com o Petro no BJ Stars, com o Braguinha. Então, com o próprio, com o próprio Tai Rotolo também foi lutão, então, teu jogo é muito bom pra luta casada, que é essa dinâmica mesmo de ir pra frente, de buscar a luta. Então, com certeza, vai ser um lutão mesmo. Sim, sim, é, ainda mais nessa regra, né? Eu acho que a maioria das lutas vão ser, tem que ser nesse ritmo, né? Como que é três minutos, e são, algumas lutas são três rounds, outras lutas são cinco rounds, então, acho que não vai ter muito essa de ficar fazendo estratégia, pode até ter, mas vai acontecer muito rápido ali, né? Três minutos passa muito rápido, então, se você quiser mesmo finalizar a luta ou dar um show, acho que você vai ter que acelerar o ritmo ali da luta, né? Vai ter como ficar amarrando, cozinhando, porque sempre vai ter o juiz ali também, é, chamando a atenção pra lutar, e eu acho que o público também gosta de ver, é, a luta ali, né? Pegando fogo, sempre trocando jujitsu, né? Trocando posição, indo pra cima, ao invés de ficar só segurando o kimono ali. Então, acho que eu, ainda mais nessa regra, acho que eu vou chegar bem, vou conseguir imprimir bem meu jogo ali, vou sempre tentar ir pra frente ali, buscar a finalização, que é o propósito do evento. Você imagina, assim, finalizando ele como? Terminando a luta como? Ah, o best cenário, o melhor cenário, imagina, assim, finalizando é nas costas, depois de bombardear, botar uma pressão, pegar as costas e finalizar no que vem ali, matar leão ou no estrangulamento, mas espero, sim, chegar nas costas e finalizar. Boa, é, então você vai lutar com ele cinco rounds, né, de três minutos? Cinco rounds de três minutos, sim. Cinco, então você acha, então, que essa regra te favorece, né? Cara, eu acho que sim, por causa que, como eu falei, ele vai ser muito rápido e, mesmo sendo cinco rounds, né, eu acho que, aí tem aquele um minuto de descanso ali, Então, acho que tem bastante tempo, assim, depois de passar, se passar também, né, passar o primeiro, segundo round ali, tem bastante tempo pra trabalhar depois, né? O oponente pode ficar cansado também, pelo ritmo que eu colocar ali, então acho que vai casar bem com o meu jogo ali, chegar bem explosivo ali, com muita vontade de chegar na finalização ali, sempre bombardeando pra chegar na finalização, então acho que isso vai, vai me ajudar bastante, por causa de cada minha característica ali de lutar, né? Sempre bem explosivo ali, sempre indo pra cima, então acho que essa regra vai ser muito boa. Bom, vamos ver, é a primeira vez também, né, lutando no cage e na regra, mas a gente é lutador, né, gente? Tem que ir se colocando em áreas que a gente nunca lutou também, pra ver como a gente lida ali, né, com uma nova regra, com o cage ali também, vai ser, eu acho, uma experiência bem maneira. Não, com certeza, é, e aí também na Tinogueira, eu acho que, acredito que tem a cage, né, pra você treinar. Tem, 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 tem. Aí já tá favorecendo, né, já é um ponto a mais. Já faz ali mais ou menos como que vai ser a luta, já dá até pra fazer um pré-ritual ali, entrando no cage, igualzinho, mas é diferente, assim, do que a gente tá acostumado, né, só lutando no tabu normal, entrando no cage, parece até lutador de UFC, né, mas chegando lá vai ser o Gix, mas pode usar a grade também, às vezes. Chegar ali perto da grade, usar umas quedas na grade, a gente vai estar preparado pra tudo. Você citou o UFC, você tem um dia vontade de migrar pro MMA? Pô, pra falar a verdade, por enquanto eu não tenho nenhuma vontade, não. Mas, quem saiba aí no futuro, né, eu mude de ideia, mude meu pensamento, mas no momento, assim, meus pensamentos... Nada, né, tá bom no jiu-jitsu, né? É, tá bom, tá bom, já, se não estragar essa bataria aqui, é... Mas, não, não penso não, não penso não. Tá, e assim, ó, você foi desafiado no BDJ Stars, né, pelo Mika Galvão, você foi desafiado pelo Ajaxi, tá todo mundo esperando você voltar e lutar nos campeonatos abertos, hein? Ah, eu acho que, né, porque eu ganhei o Mundial e não... é, porque eu ganhei o Mundial, sim, pela campanha que eu tive e ganhei de grandes atletas, ganhei ali do Taino Toro e ganhei do Tainan. E eu acho que pela campanha de 2023 também, né, porque o pessoal quer desafiar os melhores, os melhores na categoria ali, o melhor do momento, entendeu? Eu acho que por isso, por causa dessa campanha e pelo ano que eu tive também de competições, pelas performances, eu acho que o pessoal quer... É, quem não vai querer lutar contra um campeão mundial, né, antes eu tava conquistar o Mundial, tava nesse papel, agora o papel se inverteu, o pessoal quer... Quer lutar com gente dura também, porque, né, alto nível, né, como é um campeonato mundial, todo mundo quer lutar, todo mundo quer... Todos os olhos tá ligado pra mim agora, né, todo mundo quer me ganhar, entendeu? Muita gente quer lutar, porque por causa disso, né, por causa do ano, das performances e pelo título também. Quem não quer o Mundial, né? Sim, é verdade. É bem bom, né? Rolou, assim, uns boatos também que você tinha recusado alguma dessas lutas, tipo no BDJ Stars, que você recusou a lutar com o Mika, que você recusou a entrar no The Crown, o que disso é verdade? Não, eu acho que a luta com o Mika no BDJ Stars, uma hora ou outra, quando a gente estiver nos mesmos papéis ali focados no kimono, acho que a luta vai acontecer, cara, não tenho medo de lutar com ninguém. Se a luta for pra acontecer, vai acontecer, ou ele vai ganhar, ou eu vou ganhar. Um ganha e o outro perde, eu não tenho medo de lutar pra ninguém, se eu perdi pro cara porque eu perdi, se eu ganhei porque eu ganhei, entendeu? E eu acho que só não casou muito ali, teve, depois da luta ali com o Braguinha, teve o momento ali do casamento da luta, mas eu acho que quando chegar o momento certo, a hora certa, a luta vai acontecer, eu acho que independente de qualquer coisa, eu só acho que a gente tem que estar no mesmo fazendo os papéis ali, então eu tive os papéis ali e do The Crown, né, eu sou peso meio pesado, muita gente não sabe, né, e eles me chamaram para lutar, bem que em cima assim também, né, e eu ia, eu tava pensando em lutar, mas eu não ia lutar de médio ia lutar de pesado, e acabou que passou um tempinho acabou que entrou um parceiro de equipe, o Jackson Nagai, mas depois saí, depois eles foram montar a chave mas pelo que eu tinha ouvido, a chave não ia ser daquele jeito, né, ia ser outras pessoas, então se fosse desse jeito mesmo a chave, do jeito que não foi ali, né, eu ia descer pro médio, com certeza, mas como no final ali não ficou muito interessante não tinha muito tempo pra descer pro médio, eu decidi não lutar e acabou que não entrei no pesado também e acabei não lutando mas eu não tenho medo de lutar com ninguém, não, se for super luta, se for se eles quiserem me casar casar uma super luta com um oponente um a um com com quem que eles querem casar aí, né, é só casar outro colocar nenego contra todos você no meio, entra cada um eu não tenho medo de lutar com ninguém não, como eu já falei, eu vou pra cima vou dar meu máximo ali e chegar na hora a gente vai ver o que vai acontecer mas eu acho que foi isso aí que aconteceu, eu acho que foi uma uma falta de comunicação eu acho também e ali que aí você teve pouco tempo pra se preparar, né sim, sim, como eu demorei também eu também pensei que a chave ia ser de outro jeito demorei pra me decidir e aí entrou o parceiro de equipe e esses eventos geralmente são um por equipe, né aí depois passou um tempo que já estava muito em cima e eu estava no Brasil também e aí decidi que eu não ia lutar entendi e assim, nenego não sei se você ainda decidiu isso mas está todo mundo pensando o que ele vai fazer no Mundial ele vai entrar no médio de novo ou ele vai subir pro meio pesado o que vai acontecer? o Mika vai estar no médio também o Tainan também acho que isso assim está gerando bastante curiosidade o que você vai fazer? igual você falou que você está de meio pesado, né vai fazer essa luta até 8-8 8-5, né não, no caso essa luta agora vai ser 85 ou 84 é, 85 é um dia antes fica mais fácil mas você já decidiu assim a categoria que você que você vai ficar no Mundial no Pano? não sei se você vai competir o Pano a princípio os campeonatos que eu lutar eu vou voltar pra meio pesado no Mundial a gente ainda não decidiu o que a gente vai fazer se eu vou lutar de meio pesado ou de médio vai depender muito do que acontecer até o mês de maio mas seria bem interessante se todo mundo entrasse no médio assim o que todo mundo quer também e aí a chave ia ficar daquele jeito todo mundo gosta digna de Mundial, né se todo mundo entrar no médio é de se pensar, né por esses quatro duríssimos na mesma chave por semifinal e final digno de Mundial verdade, vai ser eu acho que uma das categorias mais concorridas, né sim, sim mas vamos ver se todo mundo estiver lá eu também talvez possa jogar meu nome lá de novo se eu for lutar de médio vai ser só o Mundial mesmo o resto dos campeonatos tudo meio pesado e ainda tomo nessa decisão aí final aí pro Mundial mas tirando o Mundial eu tô meio pesado tá vamos aguardar vamos aguardar é outra pergunta assim que eu queria aguardem outra pergunta que eu queria te fazer também Nenego eu não sei se você acompanha o MMA Hoje que tem o Dora lá com o Rafael acho que já tem uns 3, 4 episódios que eles comentam de você falando que tá rolando assim um rumor que eles acreditam que você tenha caído no doping você quer falar sobre isso? lembra que eu falei que a luta Tainan e Mika tinha esfriado um pouco e Jansen era a bola da vez pra lutar com o Mika e tal sim já está deixando de ser porque cadê o Jansen passou de novo né Jansen vai lutar aí o ADXC com o Bruno Lima mas não vai lutar IBJF não vai lutar porra já não vai lutar IBJ Stars contra o Mika que estava marcado pra lutar já não vai lutar então porra fica aquela situação de cara você quer ver a luta mas a luta não acontece Nego cai no campeonato não chega na chave aí fica meio manipulado mas beleza paciência isso aconteceu com o Mika atrás o Mika foi lutar de leve em vez de lutar de médio pra não lutar com o Tainan isso em 2022 entendeu? essa parada do Nego de não disputar IBJF tem alguma coisa aí? porque estava rolando um boato né é estava rolando um boato mas eu acho que não porque eu fiquei sabendo que ele foi convidado pelo TSGP entendeu? entendeu? entendeu então se ele foi convidado pela IBJF é porque não sei nada errado teoricamente sim teoricamente graças a Deus pois é porra graças a Deus porque cara esses boatos vêm e 90% das vezes infelizmente é verdade né quer falar sobre isso? não posso falar posso falar então eu não caí no DOP para a tristeza de muitos porque se eu tivesse caído também já tinha vindo à tona e só não postei o teste também porque assim eu acho que quando o pessoal é ganhou é aprovado lá no teste que não não caiu né todo mundo posta e eu estava pensando em postar outra coisa mas na época eu não recebi é tive uns problemas lá no e-mail falei com o pessoal lá eles falaram que ia vir e depois não não mandaram nada e eu deixei para lá mas depois não tem como eu ter caído porque eu também inscrevi no Mundial não sei que mano mas não mudei se eu tivesse caído não não ia não ia entrar entendeu mas pode ficar tranquilo aí a galera que me acompanha a galera que é meu fã que nem nego natureba não caiu não passamos daquele jeito mas nunca se tivesse caído já tinha saído aí mas é o shape estava daquele jeito no Mundial né também não pensar não tem como estava assustador né estava assustador acho que o pessoal ficou assustado aí com o shape aí pensou que não tinha como eu passar acho que foi isso foi isso isso aí você já tem alguma previsão de algum campeonato também da IBDGF que você vai lutar brasileiro antes do Mundial assim você vai lutar algum sim sim eu estou pensando em brasileiro estou pensando em realmente lutar porque tem muito tempo que eu não luto também o brasileiro eu nunca lutei o brasileiro de adulto nunca lutei o brasileiro na faixa preta e eu gostaria de estar lutando mais uma vez agora de preta adulto eu sempre sempre bom estar lutando no Brasil sentir aquela torcida aquela atmosfera e sempre tem sempre tem lutas muito duras também no brasileiro acho que a cada ano que passa aparece novos talentos assim no brasileiro que não tem oportunidade de viajar para fora do país então acho que é um campeonato ali muito muito bom também de se estar lutando e esse ano eu estou pensando em estar lutando o brasileiro depois de muito tempo se Deus quiser vai dar tudo certo e vou participar do brasileiro esse ano amigo valeu aí pela resenha sobre o edxc também sobre alguns assuntos que a gente colocou vou te ver lá em Balneário está lá Madero Madero obrigado você pela moral o DJ cria na área não estamos juntos você é cria cria não é criado tem que estar sempre na mídia dos crias quem está ligado está ligado mas pô valeu mesmo pelo tempo obrigado pela entrevista e dia 2 de março estamos lá se gradeando no cage do edxc 3 vamos que vamos vai ser porrada tchau